E aí, galera, eu sou o Romo Calho, ex-goleiro do Cádio, estou me transferindo para a Europa, mas aqui ganhei o prêmio da Liga Nacional do ano passado por ter sido o melhor goleiro. Só tenho a agradecer a todo mundo aí, a direção da Liga, pelo presente, obrigado, vou ousar com muito carinho. Obrigadão, gente, um abraço.